Ei meu sertão nordestino, meu sertão amado, meu sertão querido Rio Salgado gente, sítio Boqueirão, Lava da Mangabeira, Ceará Eita galera, hoje 6, 6 de abril de 2024 E esse vídeo está sendo produzido 8 da manhã Fala ai meu sertão E vai descendo muita água do Rio Salgado para o Castanhão Olha ai Olha o volume de água ai Está bonito hein Está bonito Aqui lá, a Serra do Boqueirão pessoal Aqui pessoal, pertence a Lava da Mangabeira Cariri Cearense, sul do estado do Ceará Ei meu Cariri Cariri Cearense que teve fortes chuvas ultimamente E com isso o nível do Rio Salgado aumentou novamente e continua aumentando Continua aumentando Olha, olha as ondas pessoal Que se formam quando a água desce Olha ai Que largo hein Nesse ponto aqui O Rio Salgado Olha, começando daqui Tem mais de 50 metros pessoal E essas águas, elas descem Passa aqui no cânio Onde tem a gruta, a caverna do Boqueirão Passa na barragem do sítio Patos E segue Chegando no Icó Elas entram no Rio Jaguaribe Porque O Rio Salgado É uma fossa Do Rio Jaguaribe Daí os dois descem Para Jaguaribe Onde tem a barraca de Santana Depois Tome Castanhão Castanhão Que já bebeu Muita água Está se aproximando Dos dois metros O acúmulo de água Em dois mil e vinte e quatro E A tendência É mais chuva No mês De abril E maio Vou ficando por aqui Desejando a todos Meus inscritos E quem não for inscrito Um abraço fraterno A todos E a A Z Para não esquecer Nenhum Que Deus abençoe A todos vocês Dá aquele like Para a gente Comenta Pessoal Quem não for inscrito Se inscreve Ajuda o canal Meu Sertão Nordestino Tá Ele está precisando De inscritos Pessoal Valeu pessoal Até o próximo vídeo Chama Cuida Tudoengo a belai E aí E aí Obrigado.